Música 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 Eko tisa satana na bandako ya bato, nyonseko monana Wasaha e tido Mabunga na bizaleri ya mabe Koloka bato, peko kanga misala na bango Babala tepe, babota pete Makita hoyo babando ko, tike tenyoso eye bana Babandela yango, naseye mayi, nyonseko ye bana Mbuya ya tata ki bango, eko nindisa Apango, pole e mo honana Olikuen kengi saiza, mapopane museyo Nakondola, naseko kanga misala na liko Naseya mabele, naseya mabele na katia ni banga Eko monana Paye babomba maka, bansu bako monana Paye bate kaka milimo ya bato, bansu bako monana Ani soya bato, nyonseko, soneko zobango Eke ni namo nindisa, abamba, monele po, tike tenyoso eye bana Ani soya bato, nyonseko, soneko zobango Eke ni namo nindisa, abamba, monele po, tike tenyoso eye bana Ata nasa nitema, bansu bako ye bana Ata baye babo maka, baninga na kuwa zombe bako ye bana Ani soya bato, nyonseko, soneko zobango Ani soya bato, nyonseko, soneko, soneko zobango Kanga milimo ya bato, nyonseko, soneko zobango Naseya mabele na katia ni banga Eko monana Bata babo mako mi basa poli Babo wami na ombo ya yesu Abosanikimba, fumo limosanku, ayeko mundo lamaso, mamona na polele, ee, ee, ee Gramo kili, bobimba, pole e kote lina bakasi, elagisi maso, mambo, ombani Iiii, babolo konyoso, yasa, gana, eko fungwa, mawaa Watangela yango, nisi kanyoso, eko fungwa, mawaa Uyate makasi ya kimbangu, eko mona na, na miso ya mokili, bobimba Pole e kini saitia, kini, babolo konyoso, na kondola, nani polele Nasera mai, nasera mai, nasera mai, nani polele, na kati ani banga Eko mona na, bayan batu, na kisina, yu ya, baso mako mona na, Wando nisi mei, monsara, naso ya made, eko mona na, monsa sa, Eko mona na, 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 Mona na, eko 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 mona na, e Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. 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 Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O mundo que manda um salele a pina de nome Váforo que a puma veleneu e nome Yanga la lato, e yanga la lato E quemela, e que caí, e que caí Yanga la lato, e yanga la lato E quemela, e que caí, e que caí Yaga la lato, e yanga la lato E quemela, e que caí, e que caí E cumunes Yanga la lato, e que caí Yanga la lato Querme e de meu andar, que mara a est 기본 Por aqui Você não deve ter comprado e mais Contr кто Popular você ainda vai leher que entregaria e segura Querme e de meu andarico que maram a est sodas Uma por aqui banguya didal Temпura na qual já Tempotência pra levar um,anto Tom layer no byro Uma por aqui ver Tempotência pra levar uma,anto Tem2 Fale cance Vem da ilumidade E a nalala como é que me alaca Vem da ilumidade E a nalala como é que me alaca E a nalala como é que me alaca Vem da ilumidade Vem da ilumidade Vem da ilumidade